Então, você pode ver na língua portuguesa para convidar os falantes portugueses a verem visitar a Egipto e visitar essa área? Vê na língua portuguesa. Em portuguesa? Sim. Invite eles a verem e verem comigo, claro, e verem tudo na língua portuguesa. Vem. O que eu tenho a falar é que o Egito é muito seguro para se viajar. Não é a fama que se tem no Brasil, não é a real condição que é perigoso, guerras, etc. Não. É uma boa viagem, é seguro viajar aqui. E os guias, como Mahamud, são muito honestos. Dão-nos muitas informações. Diga-se, salve, e dê tchau para as câmeras. Tchau, tchau. Vem para a Egipto.